Música Meu coração bate mais forte que o teu Quando eu te vejo, mas quando eu vejo você Meu coração bate mais forte que o teu Quando eu te vejo, mas quando eu vejo você Será que é amor? Não sei Será que é paixão? Talvez Só sei que é bom demais Será que é amor? Não sei Será que é paixão? Talvez Só sei que é bom demais Aqui dá bom, só falta você Aqui dá bom, só falta você Aqui dá bom, só falta você Você, você, seu bem querer Aqui dá bom, só falta você Aqui dá bom, só falta você Aqui dá bom, só falta você Você, você, seu bem querer É isso aí, gente! É música gostosa de dançar, hein? Vamos lá! Meu coração bate mais forte que o teu Quando eu te vejo, mas quando eu vejo você Será que é amor? Não sei Será que é paixão? Talvez Só sei que é bom demais Será que é amor? Não sei Será que é paixão? Talvez Só sei que é bom demais Aqui tá bom, só falta você Aqui tá bom, só falta você Aqui tá bom, só falta você Você, você, eu venho querer Aqui tá bom, só falta você Aqui tá bom, só falta você Aqui tá bom, só falta você Você, você, eu venho querer Aqui tá bom, só falta você Meu coração bate mais forte que o teu Quando eu te vejo, mas quando eu vejo você Meu coração bate mais forte que o teu Quando eu te vejo, mas quando eu vejo você Será que é amor? Não sei Será que é paixão? Talvez Só sei que é bom demais Será que é amor? Não sei Será que é paixão? Talvez Só sei que é bom demais Aqui tá bom, só falta você Aqui tá bom, só falta você Aqui tá bom, só falta você Você, você, meu bem querer Aqui tá bom, só falta você Aqui tá bom, só falta você Aqui tá bom, só falta você Você, você, meu bem querer Que bonito, gente Tudo lindo E coisa boa, hein Que alegria estar aqui com vocês, gente E vamos continuar nesse forrozão Que não pode parar não, hein